Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou preparar uma torta aqui de frango e essa torta pessoal pasmem ela não vai farinha e é uma maravilha de torta gente muito delícia mesmo gente vai começar essa torta por preparar o recheio tá eu já coloquei também para cozinhar um peito e meio de frango tá que eu já desfiei e repartir metade eu vou usar no recheio e a outra metade eu vou utilizar na massa tá então fica de olho aí nessa receita aqui eu tenho cinco dentinhos de alho que eu já dei uma amassadinha aqui na minha feijadeira eu já tenho também uma fiadinha de azeite vou refogar o alho e a cebola eu tenho aqui uma cebola média bem picadinha a gente vai refogar junto aqui e esse peito de frango que eu já coloquei para cozinhar eu já coloquei um pouquinho de sal um pedacinho de cebola e uns pedacinhos de alho coloquei também a páprica doce tá por isso que tá assim ó mais vermelhinho tá e eu só vou refogar aqui esse peito de frango e mais nada tá gente é só dar uma refogadinha mesmo vou experimentar como é que está de sal né esse recheio e já vou colocar o peito de frango olha só que rápido que é de fazer essa torta gente e aqui junto com o frango eu vou colocar uma cenoura média raladinha só para dar aquele sustinho sabe minha cenoura que ela tá tão fininha agora eu vou deixar refogando aqui já já eu volto e com o nosso recheio já prontinho gente agora eu peguei a outra parte do frango que a gente cozinhou e passei pelo processador eu tenho aquele mini processador e bateu super bem gente ó então você bate bem batidinho fica como se fosse uma farinha tá então bateu reserva aqui eu bati também tem oito ovos olha só tem oito ovos bem batidinho aqui e um copo de requeijão que eu já coloquei aqui também tá então agora aqui a gente vai dar uma misturada misturada no requeijão com os ovos não tem problema se ficar alguns pedacinhos ó vou mostrar pra vocês não precisa tá bem sabe bem lisinho não tá olha que moleza essa torta gente fez isso agora a gente vai colocar então a outra parte do frango que a gente passou pelo processador eu tenho aqui meia latinha de milho e meia latinha de ervilha que eu vou colocar também você coloca se quiser aqui eu tenho dois tomates bem vermelhinho que eu piquei e deixei com a semente tá tenho aqui 150 gramas de queijo mussarela que eu vou colocar aqui junto junto na massa tá agora a gente só vai misturar todo mundo junto e misturado aqui ó já vou colocar lá também o meu forno então tá pré aquecer vou colocar aqui só um pouquinho de sal gente porque como vai o queijo mussarela né e aqui também o recheio já tá salgado né gente o frango que eu cozinhei já cozinhei com sal então maneirar aí no sal tá agora então eu vou pegar a forma e pessoal eu vou utilizar uma forma quadrada depois eu passo pra vocês a medida dela tá eu vou utilizar essa forma quadrada mas se você quiser colocar numa redonda enfim fique à vontade tá por a forma não ser assim uma forma tão pequena a torta ela não vai crescer muito tá gente ela vai ficar mais baixinha se você quiser uma torta mais alta é só você diminuir o tamanho da sua forma tá aqui eu vou acrescentar também uma colher de sopa de fermento em pó vou colocar uma parte dessa massa aqui ó na forma na forma vou dar uma espalhadinha é muito gostosa essa torta vai dar uma lanchinha sabe gente fica muito delícia pronto ó espalhou agora a gente vai vir com o recheio do frango e vai colocar vai espalhar aqui um pouquinho quente ainda mas não tem problema ó vamos espalhar aqui ó esse frango que está mais assim pedaço dinho sabe por isso que essa torta fica muito boa gente uma torta dessa você fez uma saladinha já está de bom tamanho porque fica maravilhosa viu muito gostosa mesmo tente espalhar bem bonitinho né o recheio para que não fique nada sem né gente nem pedacinho sem o frango ó espalhar bem aqui se eu tivesse aqui em casa eu ia colocar o cheirinho verde gente que nossa eu adoro mas hoje eu não tenho cheiro verde então vai sem cheiro verde mesmo tá aqui ó é a vida real pronto e espalhou agora sim a gente vai vir com a outra parte da nossa massa tá ó vai colocando assim não precisa cobrir tudo tá gente se cobriu beleza se não cobriu não tem não tem estresse tá ó ó vai colocando e pronto e agora então bem de pertinho para vocês a gente vai fazer assim ó vai espalhando tentando aí cobrir o frango tá ó ó para quem não pode comer porque a farinha de trigo essa torta é uma maravilha viu gente aqui em casa a gente não tem esse problema não mas eu gosto muito de fazer essa torta ela fica muito gostosa pronto cobriu agora a gente vai levar no forno 180 graus deixa eu mostrar de pertinho para vocês olha que linda forno 180 graus vai ficar no forno mais ou menos aí uns 40 45 minutos gente mas é como eu sempre falo aqui né fica sempre de olho no seu forno tá então eu vou levar para assar quando ela já tiver assadinha eu volto aqui com vocês pronto pessoal eu acabei de tirar a minha torta do forno tá super quente aqui mas eu vou mostrar ela de pertinho para vocês tá ó e ela fica assim gente ó nossa tá muito quente mas olha só que linda bom então agora eu tirei ela um pouquinho antes para poder colocar aqui em cima um queijinho gente você pode colocar o queijo parmesão ralado ou o queijo mussarela que é o que eu estou colocando aqui tá ó e a nossa torta de frango sem farinha de trigo já ficou pronta gente ó o queijinho já derreteu já tirei do forno já cortei aqui também um pedaço e olha só como que ela fica gente olha que delícia essa tortinha de frango gente sem farinha de trigo nossa perfeita né e se você quiser essa torta um pouquinho mais grossa é só você colocar numa forma menor tá que ela fica assim grossinha eu que coloquei nessa minha maiorzinha aqui ó que a gente adora assim gente é uma delícia essa torta tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de torta de frango sem farinha de trigo se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau